Um vídeo aqui pra vocês, dessa vez eu estou trazendo mais um vídeo da nossa série de Pokémon Firing Head. E galera, estamos aqui no episódio 3 da nossa série. E galera, hoje vamos vencer o ginásio de grama. E galera, pra adiantar, em off eu derrotei todos os treinadores aqui. O vídeo é mais rápido. Todos são muito tentados. E galera, vamos ter que passar por baixo. Aqui estamos em... Célula. Aqui estamos em Célula. Se eu não me engano, ah não, dá pra entrar. E galera, você precisa do cortar aqui. Ah, em off eu pei meu Charmille. Ele aprendeu o ataque lança-chama. Vai ser crucial no ginásio de hoje. Galera, meu Pokémon tá um pouco level bem mais alto que o ginásio. Talvez meu Charmille não irá evoluir nesse ginásio, será? Para o Charizard. Galera, o ruim que esse ginásio não vai dar muita graça. Porque vai ser praticamente... O Unish, One Hit, que é um Hit em todo o Pokémon. Só vai ferrar se acabar os PP's. No Charmille. É agora. Ele vai evoluir pra Charizard. Aaaaaah, vai virar um Charizard. Galera, não repara se tiver barulho de... De alguma coisa batendo. É por causa que tá tendo construção aqui perto de cara. Agora eu vou vir aqui no centro do Pokémon pra mim. Deixa eu deixar esse Drons aqui no PC. Porque eu... Eu precisava deles após a... E galera, pra quem não sabe. Que eu capturo todos os Pokémons. Passa aí no episódio... De... Como eu cheguei em Lavander. Eu tô ensinando como você passa pela caverna. E onde você pega o Terreno Flash. Erika... Os Pokémons dela tão bastante XP. Pelo fato de eu ter começado com um Pokémon de fogo... Tem nem 4 minutos de vídeo. E eu já venci a Erika. Caraca, mano. Ela da UTM. 19 Giga Drain. E galera. Pra quem não sabe. Pra você jogar no cartinho. Você tem que falar com esse cara aqui. Ele vai te dar a Coin Case. E pra você comprar... Coins, moedas no carro. Você tem que vir aqui. Aqui. Não. É aqui. É... Tem que vir aqui pra comprar moedas. Eu tenho muito dinheiro porque eu tava vencendo alguns treinadores em off. Então eu vou comprar 500 moedas. E eu vou testar pela primeira vez. Como se joga isso. E sim galera. Eu não sei como se joga. É... Ah tá Luiz. Como se joga? Ah tá gente... Aposto. À para parar. Nada Ah, dois manuguinhos não é mais Não, agora eu vou apostar de novo Fica show Um R e um Psydick Vou apostar de novo E galera, eu já volto Eu vou jogar algumas vezes e vou ver se consigo alguma coisa Já volto É galera, eu joguei um pouco Eu não ganhei nada Já vejo quantos comens que eu estou Estou com um pouco 500 e pouco mais Galera Eu sei que eu poderia comprar um Abra lá em Silvio Eu poderia pegar um Abra lá em Cerulio Mas Deixa eu ver que os pokamens que esses carinhas vendem Não Galera, seriamente eu estou pensando Comprar um Dratini Um Cytar Galera, agora vai ficar da opinião de vocês Eu quero que vocês deixem aí nos comentários Qual pokamens desses é para mim comprar Abra, Clefairy, Dratini, Cytar e Podium Eu, quer dizer, eu vou tentar comprar, né Porque ter certeza que eu vou conseguir, não Deixa eu ver A mesma coisa A mesma coisa Aqui galera, como é que funciona Galera Galera, se vocês virem aqui Vocês passarem aqui Vocês passarem aqui Vai ter um Snorlax Você vai cortar aqui essa árvore Vai ter esse casal Eu vou enfrentar eles porque eu gosto bastante de batalha em luta Né Mas vai ser bem rapidinho Ela luta por causa que Meus pokamens estão bem fortes Quando você vir aqui Quando você vir aqui Vai ter essa menina Você vai conversar com ela E ela vai te dar o HM2 O Fly Que eu gosto de ensinar com meu Charizard Então eu vou ensinar no lugar de Golpe Aéreo Aqui aparecem alguns pokémons E galera, lembrando Eu vou lembrar mais uma vez Se vocês não tiverem escutado Que eu falo baixo nos vídeos Normal Galera, qual desses pokémons Vocês querem que eu compre? Menos o Pórgo Porque o Pórgo É muito caro E eu não sei usar De Abra Clefairy Drakkin E Scyke Qual desses Quatro pokémons Vocês querem que eu compre? E galera Agora eu vou estar ensinando Como você faz Para ir para Esquecer o nome da cidade Agora A gente vai falar com ela Vai com chá Aí né, você tá bebendo Esse chá de boa Você vem aqui e tenta passar Esse chá parece muito saboroso Posso tomar essa bebida? Se você quer ir para a safra Pode passar Mano, o cara passou a mão no chá e falou Pode passar. Pode passar. Legal. Que passa. Passa. É isso. Agora não dá pra fazer nada. Eu só ensinei como é que passa porque o que nós precisaremos fazer está aqui. Aqui não. Você vai enfrentar esse treinador. Os poucos mandeiros não são tão fortes. De boa pra gente. Ele vai entrar lá. Se você apertar nesse quadro vai ter um botão. Você vai vir aqui. Aqui não. Eu só estou querendo pegar os itens porque eu gosto de pegar. Tem muitos itens lá. Aqui. Se você quer itens, esse aqui é o lugar certo. Muito itens. Como eu não estou muito interessado em pegar todos os itens. Assim que você passa o puzzle, você vai subir aqui. Certo. Mas você vai precisar aqui. Precisa de uma chave. É no terceiro andar que você quer essa chave. você vai descer. Você vai descer. Até deixa andar. Deixa andar. Só não me engana. aqui. Docezinho raro. Quero passar por aqui. dentro do barco. Escrevei. Docezinho raro. Uma coisa é muito difícil. Eu tive que irir. Não tem como fugir da luta contra ele, é chato por isso. Esses pokémonzinhos dele também são bem fraquinhos. Não é aqui não, você vai descer aqui, vai ter esse cara aqui. Galera, mesmo sabendo que talvez o pokémonzinhos não concorda contra o meu Gareth, eu quero pôr um pouco o Gareth, agora que ele é um Gareth, que ele é mais forte quando ele era mais caro, agora dá pra lutar com ele. Aí esse cara vai te dar a chave para você acessar o elevador. Então você sai daqui da sala, sobe. Esse carinha me desafiou. Tava tentando fugir dele, porque não me desafiai para o final. Pelo menos eu peço a luta aqui com todos os pokémonzinhos. Pelo menos eu peço a luta aqui com todos os pokémonzinhos. tchau! A luta aqui com todos os pokémonzinhos. Olha, já estou marcando antes, deixa eu voltar. 5 isso 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 você vai resolver 4 e você vai ter que lutar, você é obrigado a lutar contra esses dois caras ai você vai lutar contra o giovani a primeira luta contra o giovani você luta mais vezes contra o giovani até chave quantas vezes queremos lutar contra ele a chave não abre a chave não abre se você derrubar os dois ele sabe aponta para você galera eu vou só colocar esse efe no meu lado e o meu nome estava bem ruim agora ele está com 17 o efe recupera o dp essa luta contra o giovani essa luta contra o giovani é uma das mais fáceis ele está muito fraco ainda e aí ele dá um efe e aí ele te dá efe 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 vou derrotar aqui efe 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 Beleza, galera, olha esse vídeo, viu? Agora eu finalizo o vídeo em lavanda, aqui no caso. Deixa eu usar o flash. Galera, o vídeo foi ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, valeu e fui!